Olá amigos do Toque de Vida. Alexandre o Grande, em uma viagem à Índia, encontrou com Diógenes um grande místico. Diógenes frequentemente andava nu e era muito bonito na sua nudez e muito natural. Sem dúvida, era uma nudez completamente inocente. Alexandre o Grande, quando viu Diógenes, ficou com muita inveja dele. Naquele instante, Alexandre vestia roupas caras e ricamente trabalhadas. Portava também joias de inestimável valor. Alexandre chegou até Diógenes e perguntou Como é que eu posso ser como você, belo e inocente? Diógenes, que estava deitado na areia da praia de um rio, respondeu Não precisa perguntar como. Tire suas roupas, jogue-as fora. Venha deitar-se aqui comigo. A praia é muito grande, tem lugar para nós dois. Alexandre então comentou Sempre sonhei que quando, enfim, tiver conquistado todo o mundo, possa descansar e relaxar. Então você é muito tolo. Se eu posso descansar e relaxar sem ter conquistado nada do mundo, Por que você adotou e se impõe esta condição de só descansar depois de conquistar todo o mundo? Disse Diógenes. Eu digo mais, isso nunca irá acontecer. Sua mente sempre vai querer mais e depois mais ainda. E quando finalmente você tiver conquistado todo este mundo, Aparecerá então a pergunta Existe outros mundos para eu conquistar? Completou Diógenes. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. Ese é o nosso Toque de Vida de hoje. Vamos lá.